Pessoal, tudo bem? Hoje vou falar uma coisa interessante que é estudar no mesmo horário. Isso vai fazer uma diferença gigantesca nos seus estudos, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, clique no sininho para receber notificações para quando houver aqui vídeos novos no canal, tá bom? Bom, vou explicar o seguinte. Se você estuda um curso, pode ser o meu curso, pode ser um dos meus alunos ou não, mas se você não estuda no mesmo horário, isso pode criar um problema para você, que cria um desestímulo, que hoje em dia temos muitos compromissos, muitas tarefas, trabalho que ocupa muito a nossa mente. Então a gente não tem tempo de às vezes sentar e dedicar um tempo para a gente mesmo. E quando dá um espaço, se você quer o quê? Dormir, se você quer descansar de televisão. Mas calma, se você quer aprender acordeon, é possível. Pega o seu celular e marque um horário, por exemplo, 6 horas da tarde, 7 horas, 5, 8 da noite, o que for melhor para você, 7 da manhã, por exemplo. E aí você marca lá, todo dia, às 7 horas, meu celular vai tocar nesse horário para lembrar, para eu sentar na minha cadeira lá, pegar acordeon e tocar aquele exercício da minha aula que eu estou fazendo. Faz isso. E aí vai tocar 7 horas. Você vai sentar, pega o seu exercício da semana, da aula que você faz e estude. Só que você tem uma coisa em mente, que você não vai aprender no mesmo dia. Você vai pegar aquele exercício e vai tocar e você vai começar e terminar ruim e igual. Pensa nisso. Você não vai melhorar. A gente vai pegar, assim, vou pegar no exercício daquela aula que eu faço ali. Deixa eu ver. Ah, melhorei hoje. Ah, que legal. Melhorei. Foi boa aula. Não. Você não vai melhorar na mesma aula. Não é assim que funciona. Funciona repetindo. Então, você pegou aquela aula, colocou na sua frente, tocou. Terminou? Está ruim e igual. Vai dormir. Dia seguinte, você vai pegar de novo o acordeon no mesmo horário. Você colocou para tocar. Tocou lá. Pega o seu exercício, o mesmo exercício e faça ele de novo. Vai melhorar? Não. De novo, não. Muito provavelmente, não. Você vai começar e terminar ruim e igual. Eu falo assim para os meus alunos. Aí você vai dormir, vai esquecer. Você aprende dormindo, assim, da sensação que é. Aí você acorda, pega o exercício, na hora que tocar o seu celular, na hora que você combinou com você mesmo, toca o exercício. Vai melhorar? Não. Três dias sem melhorar nada. Você fala, pelo amor de Deus. Eu não tenho dom para isso. Não vai dar certo. Tentei. Estou tentando. Não está adiantando. Mas é nessa hora que tem o pulo do gato, né? Você vai dormir. Você vai acordar. Lá pelo quarto dia. Geralmente é no quarto dia. Eu até chamo da lei do quarto dia. Porque você vai começar e vai estar melhor. Então, você não melhora no final. Você melhora no começo. Você vai começar e vai terminar igual você estava. Só que você vai começar melhor lá a partir do quarto dia. Aí você vai começar já falando. Ah, eu tenho dom para tocar acordeon. Você vai achar que você tem um dom agora, né? Você vai ter um dom. Mas não é que você tem um dom. Você tem a perseverança de insistir naquela atividade que você tanto sonha e quer tocar acordeon, né? Então, você começou a tocar melhor já no quarto dia e terminou tocando igual. Você começou. Aí você dorme. Acorda no quinto dia. Você vai tocar melhor ainda. Você fala. Uau! Eu tenho dom mesmo. Melhorei. Olha, eu olhei dormindo. E aí você faz no sexto dia, no sétimo, né? Também se quiser. Para, na outra semana de aula, você poder já ter aula dois. Que é a aula dois dos meus alunos que fazem as aulas comigo online, né? Do meu curso aí de acordeon para iniciantes. Você vai ter a aula dois utilizando o que foi aprendido na aula um para poder melhorar. Aí você vai pegar a aula dois e vai ser o mesmo processo. Vai tocar. Ai, que difícil. Acordou no quarto dia. Ah, entendi. E cada vez mais vai ser menos tempo, né? Vai ser o terceiro, o segundo, né? Talvez até o primeiro. Por que não? Depende muito. Mas uma por semana já é uma medida muito boa. Porque eu vou apertando o nó ali, né? Apertando o parafuso. A cada semana. Então, eu imagino que a cada semana, aquela dificuldade que eu aumentei, você vai conseguir vencer em uma semana. Então, se você colocar todo dia estudando no mesmo horário, 15 minutos do dia, seja de noite ou de manhã, você vai melhorar muito mais. Ah, mas eu posso estudar o dia inteiro, duas horas por dia, vamos supor, né? Posso dar duas horas por dia? Vai melhorar? Não vai melhorar no mesmo dia. Você pode ficar duas horas tocando muito exercício, que você vai começar e terminar ruim igual. Não importa. O que importa é que você vai melhorar, é lá pelo quarto dia mesmo, tá? Aí, se você falar, ah, eu vou estudar de manhã e de tarde. Melhora também? Melhora. Só que melhorar, assim, 20% a mais, vamos supor. Não é tanta coisa assim, mais ou menos. Estou imaginando, né? Mas o que importa mesmo é tocar todo dia, pelo menos uma vez, 15 minutos por dia. Você consegue 15 minutos do seu dia dedicar pra você. Você fala assim, gente, mundo, para, para, trabalho, para, todo mundo aqui de casa, ó. 15 minutos é meu. Vou fazer barulho em casa. Pega o seu cordião e toca 15 minutos. Pode até colocar na loja. Tocou 15 minutos e parou de tocar. No dia seguinte, você faz a mesma coisa. Isso vai fazer você evoluir. Se você tem esse tempo, tem esse espaço pra você, pode entrar no meu curso que você vai aprender, tá bom? Ele tá aqui embaixo, ó. Método Prático de Acordeon. Entra na descrição aqui do vídeo. Entra lá, veja o vídeo. Procure entender como é que funciona o curso de assinatura. Então, é preciso estar com essa mensalidade em dia pra ter acesso ao curso, né? Que são vários vídeos, do zero ao final. Você vai ter acesso a todos eles. Então, tem gente que já tá mais adiantado, já entra pelo meio, tá? Aproveite lá o curso. Dúvidas? Escreva aqui no vídeo que eu te respondo, tá bom? A dica foi essa. Curta, falei até um pouco mais outras coisas, mas pra poder ilustrar bem o que eu quero te dizer. Escolha um horário pra estudar. Estude ele no mesmo dia. Repita, tá? Todo dia é igual. E vai estudando. Método Progressivo, pra fazer valer a pena também. Se não for progressivo, você pode estudar assim, pelo vídeo. Ah, vou usar aqui no vídeo do YouTube. E você abre lá e estuda qualquer vídeo. Não vai dar certo. Já vi isso acontecer muito e não dá certo. Pessoas que estão estudando há oito anos e não tem resultado, por exemplo. Enfim, outro assunto. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, né? Deixe seu comentário. E me diga, aliás, se você faz isso ou não. Como que é pra você? Você tem horário de estudo definido no seu dia? Você se tem? Há quanto tempo você estuda? Se você não tem, há quanto tempo? Porque quem não tem isso, geralmente vai parando de estudar. Vai criando, vai encontrando dificuldades no seu dia a dia. Porque cria obstáculos. E quem faz, né? Como que é pra você isso? Isso ajudou você? Já, porque já falei isso pros meus alunos também, né? Alguns já dêem essas dicas. Enfim. Me diga aqui embaixo nos comentários, como que é pra você estudar no mesmo dia? Você estuda ou não? E se estuda ou não, o que que isso traz pra você? Melhor pra você estudar sem ter horário, qualquer horário? E diga aí, eu quero saber de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero lá.